E essa é mais um do Roqueiro abençoado por Deus, é a Pisa Rio do Roqueiro Sanclercidez é potência Já sou quase minha noite, meu celular vibrando, tocando sem parar Da notificação na tela, uma mensagem, oi amor, aonde você está? Foi você que terminou comigo, e agora quer o meu perdão Esse é esse passado, é passado, quer saber aonde eu tô? Ativa a localização Me localiza aí, pesquisando o GPS, eu tô no quarto de motel, tô tindo com as piriguete Me localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel, fazendo amor Me localiza aí, pesquisando o GPS, eu tô no quarto de motel, tô tindo com as piriguete Me localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel, fazendo amor Seu Raqueiro abençoado por Deus, é a Pisa Rio do Roqueiro Alô meu parceiro André Soliveira, alô meu parceiro Getúlio Rocha E puxando o Teco Hoje já são quase meia-noite, meu celular vibrando, tocando sem parar Com a notificação na tela, uma mensagem, oi amor, aonde você está? Foi você que terminou comigo, e agora quer o meu perdão Desde o passado é passado, quer saber aonde eu tô? Ativa a localização Me localiza aí, pesquisando o GPS, eu tô no quarto de motel, tô tindo com as piriguete Me localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel, fazendo amor Me localiza aí, pesquisando o GPS, eu tô no quarto de motel, tô tindo com as piriguete Me localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel, fazendo amor Alô, alô, alô Não quero mais o amor de duas horas Quero um amor pra vida inteira Vou levando você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entrando caído a chão E puxadona e teclas Não quero mais o amor de duas horas Quero um amor pra vida inteira Vou levando você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Ou você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no caídação E olha a pesadinha do vaqueiro negro doido O pipo das vaquejadas Você pode me ouvir Tenho tanto a dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade em nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebe Volta comigo, bebê Não tem como eu voltar pra você Não tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E se eu pisarei no maqueiro pivoco das maquejadas E puxa agora em pé Saudade, bem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Não tem como eu voltar pra você Não tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê E essa pisadinha boa que eu, o pipa, todas as vaquejadas E olha a pisadinha boa que eu, o meu doido São Clercidez, é potência No meu bolso de fadas, um capinteiro Sozinho, sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Mas o dia ela passou, sem nada saber Quando viu lá o amor, corre depois de me ver Mas se eu fosse capinteiro, e você a princesa Eu sem dinheiro, você com nobreza Diga ao meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Diga ao meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Seu vaqueira, abençoado por Deus Já pisadinha boa que eu, e fui chegando em teclas No meu bolso de fadas, um capinteiro Sozinho, sozinho, sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Mas o dia ela passou, sem nada saber Quando viu lá o amor, com ele foi viver E se eu fosse capinteiro, você a princesa Eu sem dinheiro, você com nobreza Diga ao meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Diga ao meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Isso, eu vou querer abençoar por Deus Já pisadinha boa que eu Falando de amor, de amor, de amor Não é segredo pra ninguém Que o meu coração tá judeado Entenda que ainda sou curão Mas você tá fazendo bem danado Você podia tá com alguém Que não tivesse sofrido Que eu sofri Você podia tá com alguém Livre e desimpedido Mas se aceitou assim Já escolheu ficar comigo Só te peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Se é pra falar de amor, a gente fala Sem clercidez, é potência Não é segredo pra ninguém E o meu coração tá judeado Entenda que ainda sou cura alguém Mas você tá fazendo bem danado Você podia tá com alguém Que não tivesse sofrido Que eu sofri Você podia tá com alguém Livre e desimpedido Mas se aceitou assim Já escolheu ficar comigo Só te peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Pensa em entender Alô, FB, profissão, tamo junto misturado, hein Alô, Cássio Daimundo Canal Fica Ligado E puxa, Dona Eteca Alô, minha galera, meu sítio, uma olhadinha Tamo junto misturado São Clare Cetês É potência Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Beijando o outro aí Vendo você ficar com outra pessoa Não vou, não Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui, põe pra beber e passar E botou solteiro na Nike Cê tá batendo muito mais seu grave Enquanto sou do paredão doce Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Enquanto sou do paredão doce Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Puxa, Dona Eteca Não vou, não Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui, põe pra beber e passar raiva Tô solteiro na Nike Cê tá batendo muito mais seu grave Enquanto sou do paredão doce Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Enquanto sou do paredão doce Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Enquanto sou do paredão doce Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Seu batom de cereja Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo sem beija Já fiz a vida do batom de cereja Eu bebo sem beija É pra tocar o paredão FB Produções E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido O pipoco das maquejadas E puxa dando teclas São clercidez É potência Só você O meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê Volta neném Senão com você não vai ser ninguém Eu tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Volta neném Eu tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Senão com você não vai ser ninguém E seu vaqueiro abençoa por Deus Já fiz a linha do vaqueiro Só você O meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê Volta neném Senão com você não vai ser ninguém Eu tô com saudades Eu tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta bebê Volta neném Eu tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Senão com você não vai ser ninguém HP Estúdio Gravando tudo ao vivo E essa pesadinha do aqui Isso é o vaqueiro abençoa por Deus E a pesadinha do vaqueiro O que vai cuidar sua queigada Queigada Onde é que tu me apareces do nada Toda hora que eu tava de boa Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Não tem chance de de novo a gente acontecer Faz daí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Ô não me chama, não, senão eu vou Não me chama, não, senão eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Ô não me chama, não, senão eu vou Não me chama, não, senão eu vou Se eu vá querer abençoar teu Deus, meu pisadinho do vaqueiro Como é que tu me aparece com nada, logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer, já superei você E ficou no passado, não tem chance de de novo a gente acontecer Vai daí pra ver Eu já te esqueci, só me faz um favor Ou não me chama, não se não eu vou Ou não me chama, não se não eu vou Eu já te esqueci, só me faz um favor Ou não me chama, não se não eu vou Ou não me chama, não se não eu vou Alô, tá tudo aí mundo? O empresário do mundo da pisadinho do vaqueiro Alô, é feitações E essa é mais uma da fábrica de rique Hoje tem bolão de batijada Que convidei a mulherada pra sair comigo Mandei dão grau na minha sabreiro cross E na canção bota fica, tem cerveja ou esfregilo Hoje tem bolão de batijada Que convidei a mulherada pra sair comigo Mandei dão grau na minha sabreiro cross E na canção bota fica, tem cerveja ou esfregilo Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai vir bebo No motel quem manda é nós A nega tudo beba no ano a sabreiro cross Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai vir bebo No motel quem manda é nós A nega tudo beba no ano a sabreiro cross Seu vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinho do vaqueiro E foi seu dano em tempo São clercidez e potência Hoje tem bolão de batijada Que convidei a mulherada pra sair comigo Mandei dão grau na minha sabreiro cross E na canção bota fica, tem cerveja ou esfregilo Hoje tem bolão de batijada Que convidei a mulherada pra sair comigo Mandei dão grau na minha sabreiro cross E na canção bota fica, tem cerveja ou esfregilo Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai vir bebo No motel quem manda é nós A nega tudo beba no ano a sabreiro cross Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai vir bebo No motel quem manda é nós A nega tudo beba no ano a sabreiro cross Alô minha galera da Bahia Alô minha galera de Cedro Pernambuco Alô minha galera de Jardim Tamo junto hein Alô minha galera de Parambuco Apisadinho do vaqueiro E olha a pisadinha do vaqueiro Nego do olho O pipoco Das vaquejadas Depressa o vaqueiro apaixonado Quem lá monta o seu cavalo Já tem mais de um mês E pensa num cara que tá bebendo Desesperado, sofrendo por causa da ex Alô senhor garçom Bote mais uma dose Que hoje eu vou beber até cair no chão Alô senhor garçom Se eu cair me deixa aqui Bebendo e chorando nessa solidão Eu tô bebendo, tô Eu tô o edultor Eu tô chorando Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô Apaixonado, tô Bebendo e chorando Porque ela me deixou Eu tô bebendo, tô Eu tô o edultor Eu tô chorando Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô Apaixonado, tô Bebendo e chorando Porque ela me deixou Alô meu parceiro Alô meu parceiro Matheus Alô Nazário Souza Tamo junto hein Eu tô sofrendo Santo S3 É potência Eu penso num roqueiro apaixonado Que não monta o seu cavalo Já tem mais de um mês Eu penso num cara que tá bebendo Desesperado, sofrendo por causa da ex Alô senhor garçom Bote mais uma dose Que hoje eu vou beber até cair no chão Alô senhor garçom Se eu cair me deixa aqui Bebendo e chorando Nessa solidão Eu tô bebendo, tô Eu tô o edultor Eu tô chorando Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô Apaixonado, tô Bebendo e chorando Porque ela me deixou Eu tô bebendo, tô Eu tô o edultor Eu tô chorando Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô Apaixonado, tô Bebendo e chorando Porque ela me deixou E olha a pisadinha do aquele Nesse doido O pitão Jogas no que joga É pra tocar no seu variedão Eu tô bebendo e chorando Menino, eu sei que o vaqueiro tem essa fama de ser um brutão Menino, eu sei que sou da roça Minhas mãos são grossas, mas também eu tenho um coração Me dê uma chance Deixa eu te mostrar que vaqueiro também ama Que vaqueiro também sabe amar Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Vaqueiro também ama Menino, eu sei que o vaqueiro tem essa fama de ser um brutão Menino, eu sei que sou da roça Menino, eu sei que sou da roça Minhas mãos são grossas, mas também eu tenho um coração Me dê uma chance Deixa eu te mostrar que vaqueiro também ama Que vaqueiro também sabe amar Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores E eu só pisadinho no vaqueiro No vaqueiro E olha a pisadinha do vaqueiro O que bota das maquicharas E essa? É mais uma nossa, hein? Sinclair Cidens É potência Eu venho da roça Tenho uma fala grossa Mas ela gosta da minha pegada Tem um jeito bruto Me chamam de matuto E na cama eu faço ela me amar O meu chapéu de palha não é caminhão Eu sou raqueiro e boto boi no chão E quando eu bata cem, vou pro caminhão Ela sabe que é fazer amor em cima do meu colchão Ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela gemer Tapa na bunda e mordida no pescoço Raqueiro também dá muito prazer E ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela gemer Tapa na bunda e mordida no pescoço Raqueiro também dá muito prazer E essa é mais um nosso hein Raqueiro também dá prazer E puxa a daniteca Eu venho da roça, tenho uma bala grossa Mas ela gosta da minha pegada Tem jeito bruto, me chamam de matuto E na cama eu faço ela me amar O meu chapéu de palha não é caminhão Eu sou raqueiro e boto boi no chão E quando eu bata cem, vou pro caminhão Ela sabe que é fazer amor em cima do meu colchão Ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela gemer Tapa na bunda e mordida no pescoço Raqueiro também dá muito prazer E ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela gemer Tapa na bunda e mordida no pescoço Raqueiro também dá muito prazer Alô minha galera de Bahia E só vai querer abençoar Cordeiro de a pisadinho do vaque Alô meu parceiro Jair Eu sou Angelina Angelina de Boa Estamos juntos hein Estamos juntos hein O céu vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinho do vaque Vai achando que é fácil Corrível com a dor Esquecer o grave amor Vai achando que é boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo Por segundo Por segundo Se a vaqueira abençoado por Deus E a pisadinho do vaqueiro Ô musica São Clare Cetês é potência Quando a saudade bater Cê vai chorar Cê vai chorar Cê vai chorar Vai beber E a pisadinho do vaqueira abençoado por Deus Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo Por segundo Por segundo Alô meu parceiro Guilherme da Lourdes Tamo junto hein E essa É mais uma da fábrica de rites Da pisadinho do vaqueiro San Clare Cetês é potência Essa foto que você fojou Vejo no seu semblante Que você mudou E não está nada feliz Com seu novo amor Eu sei que você sente saudade de mim Que ainda me ama e não quer assumir Mas o seu orgulho bobo Que faz ficar forte pra não recair A publicação que você fez É ruim direta pra mim eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez A publicação que você fez É ruim direta pra mim eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez E puxa a dama e teclas Seu vaqueiro abençoe por Deus E a pisadinha do vaqueiro Essa foto que você puxou Vejo no seu semblante Que você mudou E não está nada feliz Com seu novo amor Eu sei que você sente saudade de mim Que ainda me ama e não quer assumir Mas o seu orgulho bobo Que faz ficar forte pra não recair A publicação que você fez É ruim direta pra mim eu sei É ruim direta pra mim eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez O amor que a gente fez Seu vaqueiro abençoe por Deus E a pisadinha do vaqueiro Ô mulher do cabelão São Clercidez é potência Ei mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa De vaquejada Corrego e canta atuada Ei mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa De vaquejada Corrego e canta atuada Ei mulher do cabelão Alô parceiro marcial da corda Eu tamo junto Eu gosto de festa De vaquejada É meu esposo É minha perdição Eu gosto de derrubar Boi na pista O meu estilo de vida Vaquejada é minha paixão Eu nasci no sertão E sou vaqueiro Nas vaquejadas Eu sempre sou campeão Da queda em boi Dança por Gaixar dinheiro Eu sou vida de vaqueiro Em faixa de apagação Meu sonho de criança É ser vaqueiro Da queda em boi Não tem explicação Eu gosto mesmo De faixa de vaquejada Corrego e canta atuada Eu vou tomar cachaça E mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa De vaquejada Corrego e canta atuada E mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa De vaquejada Corrego e canta atuada E mulher do cabelão Eu gosto de festa de vaquejada, é meu esporte, é minha perdição Eu gosto de derrubar boi na pista, é meu estilo de vida A vaquejada é minha paixão Eu nasci no sertão e sou vaqueiro, nas vaquejadas sempre sou o campeão Da queda em boi dança forró, gastar dinheiro, essa vida de vaqueiro é fecha de apartação O meu sonho de criança de vaqueiro, da queda em boi não tem explicação Eu gosto mesmo de festa de vaquejada, correr boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Eu gosto mesmo de festa de vaquejada, correr boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Ei, mulher do cabelão, ei, mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa de vaquejada, correr boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Ei, mulher do cabelão, ei, mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa de vaquejada, correr boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa de vaquejada, correr boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Fez uma casinha simples em cima da terra Pra nós dois morar Uma rede na varanda e um lençol de cerca Pra nós se deitar Em frente à natureza Onde os passarinhos vão te acordar Um jardim de flores lindas Enfeitam seu dia pra você sonhar Vem minha morena Vem morar comigo Vem meu amor Eu quero ser o seu marido Vem minha morena Vem minha princesa Eu e você O amor e a natureza Alô, parceiro formigão de ouro Oh, que canção, hein? São Cléus e Tens É potência Fez uma casinha simples em cima da terra Pra nós dois morar Uma rede na varanda e um lençol de cerca Pra nós se deitar Em frente à natureza Onde os passarinhos vão te acordar Um jardim de flores lindas Alô, parceiro da Raimundo, empresário Dona, pizadinha no vaqueiro Tamo junto, hein? Tamo junto E essa pizadinha no vaqueiro O pipoco das vaquejadas Música 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 Música